Olha quem está de volta! Mais um cifra pra quem tem coragem Farol das Estrelas do Soeto Cifras e Solinho na descrição do vídeo, beleza? Paletada de pagode 1, 2, 3, papá 1, 2, papá Beleza? Bora pra música então, que esse negócio aqui vai ser... E esse negócio aqui vai ser... Amiga, cheia de luz E o tom de estrelas É tão bonita, amante, amante A tremenda, tremenda Gostou da estrela cadente Com o amor da decente, amante Vindo a nossa verdade O amor e a eternidade O céu da felicidade encontrei A primeira vez que te beijei No céu da cidade de João O dedo do seu gosto de juntei O uê, o uê, o uê O céu que me riu Contigo a minha vez por um bar Que eu não sei se da dica O céu da mãe, o céu da mãe Música Tchau, tchau.